Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux, vamos montar uma Steam Machine! O Steam S já chegou faz um tempinho, eu não tinha mexido muito nele até então, agora que vocês viram nesse vídeo recente aí da bancada de testes que eu tenho um computador para fazer esse tipo de teste, eu vou montar uma Steam Machine junto com vocês para a gente ver qual é o processo de instalação e como é que funciona depois, como é que ela funciona efetivamente, quais são os diferenciais, que recursos tem, etc, etc. O Steam S é um sistema operacional desenvolvido pela Valve com foco em games, com alguns recursos tipo instalação de drivers automáticas e coisas assim, baseado no Debian, que é uma das distribuições Linux mais sólidas que existem, eu já falei algumas vezes aqui, até mesmo a NASA usa Debian na Estação Espacial Internacional. Então eu convido você para fazer parte dessa minha pequena aventura aqui, eu vou mostrar para você desde o procedimento de baixar lá a ISO do Steam OS do site, como você deve colocá-la no seu pendrive, o que você tem que configurar no computador e o processo de instalação também, beleza? Então vamos criar uma Steam Machine! Oi! Bom galera, vamos lá então, bem-vindos ao meu desktop, esse aqui é o Ubuntu 1604, caso você esteja estranhando aí a área de trabalho. Eu já baixei aqui os arquivos necessários para a instalação do Steam OS, como vocês podem ver, mas eu vou mostrar para vocês também de onde que vocês podem baixar esses arquivos. Basicamente é o seguinte, você vai acessar aqui a sua boa e velha internet, pode digitar Steam OS no Google mesmo e vai ser o primeiro link aqui que você vai encontrar. Tem aqui as instruções da Valve, onde você pode ser um parceiro deles e criar a sua própria Steam Machine, se você quiser, e vender depois dela. E aqui onde você pode construir a sua própria, build your one Steam Machine. Bom, de qualquer forma você vai clicar aqui para a gente construir. Tem uma série de coisas aqui que vale a pena a gente observar, por exemplo, quais são os requerimentos de hardware, os recursos aqui que a gente precisa ter pelo menos. Então, processador Intel AMD, 64 bits, 4 GB de RAM ou mais, 200 GB de HD de disco rígido ou mais, placa NVIDIA ou placa AMD, também pode ser uma HD Graphics, segundo aqui pelo menos. Também tem que ter uma porta USB para você fazer a instalação via pendrive e tem que ser feito através de UEFI, através do Bootlegacy e não funcionou nos testes que eu fiz. Aliás, aqui tem um negócio também, eles recomendam isso justamente por causa dos jogos, mas eu instalei num disco de 160 GB que eu tinha aí sobrando, então eu vou instalar nele de novo para vocês verem. Isso é o de menos, basta ter um pouquinho de espaço aí. A única diferença é que você vai poder instalar menos jogos, por causa do tamanho, mas dá demais. A outra coisa aqui embaixo é que assim, tem dois modos, o modo automatizado da instalação e o modo, digamos, expert, o modo avançado de se instalar. Eu testei das duas formas, o modo avançado tem a vantagem que você pode configurar layout de teclado, definir o seu usuário e coisas assim, que para a finalidade do Steam Machine não influencia tanto, no fim das contas, você pode ir no modo automático também, esse aqui provavelmente que a gente vai fazer aí depois. Só que tem um porém aqui, ele tem todo o passo a passo em inglês, um Google Tradutor da Vida aí vai te ajudar, caso você não entenda, mas basicamente ele diz que a gente precisa ter um pendrive formatado em FAT32 e configurar na BIOS para dar boot através do EFIN esse pendrive, basicamente é isso aí. Tem que tomar cuidado também porque ele vai apagar o disco inteiro, ele não tem a opção no modo automático de você particionar o disco, então uma das coisas que dá para fazer no modo avançado é particionar ele. Eu não tenho informação aqui, eu nem li ele completamente aqui, eu só vi as primeiras informações iniciais, deixa eu dar uma olhada se tem aqui, não fala nada sobre a questão de dual boot ou alguma coisa assim. Em tese deve funcionar, instala o Steam S primeiro, qualquer coisa, mas eu vi que na instalação ele instala o GRUB também, ele instala o bootloader, então eu acredito que dê para fazer dual boot também, se essa for a sua vontade. Um outro problema que a gente teve na hora de fazer os testes aqui, é que essa ISO, apesar de parecer ser a mesma coisa, essa ISO aqui por algum motivo misterioso não funcionou, certo? Então a gente baixou essa aqui, tanto que eu coloquei aqui separado, eles tinham o S installer, que seria aquela primeira opção, e o avançado que eu coloquei aqui da instalação avançada. É a mesma coisa, tem os mesmos arquivos, tem o mesmo tamanho, mas por algum motivo não funcionou a primeira opção, não sei dizer exatamente o porquê. Então fica a dica aí para vocês. Você não vai precisar de um pendrive muito grande para fazer a instalação, então eu vou usar um sandiskzinho aqui bem comunzinho, ele tem 4GB só, se eu não me engano aqui, é exatamente 4GB você não precisa de um pendrive muito grande, o Steam OS ele não é uma coisa muito grande, então aqui se dá para você ter uma ideia, é 1.8GB, é um pouco mais do que as distribuições Linux comuns, digamos assim, mas está dentro aí do aceitável. Então vamos espetar esse pendrive aqui no computador. Muito bem, agora a gente só precisa formatar o pendrive, então eu vou usar aqui o próprio aplicativo de discos do Ubuntu para formatar o meu pendrivezinho aqui, você vem aqui em formatar a partição, coloca aqui, oh caramba, Steam OS, por exemplo, não precisa ser necessariamente sinônimo, pode ser qualquer coisa, e aqui você deixa em FAT e formata ele aqui tranquilinho, aguardamos aqui a formatação, pronto, já formatou, está aqui aberto, limpo, agora a gente já pode utilizar esse pendrive aqui para formatar, e o que você vai fazer para tornar esse pendrive bootável com o Steam OS? Você vai pegar o arquivo .zip que você vai baixar, você não vai extrair ele, certo? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai dar dois cliques, já vai pegar direto daqui, dá um CTRL A, extrair e já vai extrair direto para o seu pendrive, aguarda essa extração, isso vai tornar o pendrive bootável automaticamente, depois é só a gente plugar no computador de testes, nada demais, então eu só vou esperar aqui finalizar para vocês verem como é que é, e depois a gente vai partir para a instalação do Steam OS. quase no final aí pessoal, 87 arquivinhos restantes, depois disso o pendrive bootável já estará pronto, é só a gente tirar e utilizar, lição do dia amiguinho, sempre tenha um café com você, muito bem, então toda a extração foi concluída com sucesso, aqui como você pode ver, a gente pode fechar isso aqui, a gente pode fechar isso aqui também, você vai ver aqui pelo pendrive, aqui os arquivos já estão todos configurados, bonitinhos, a gente pode fechar aqui também, tirar o pendrive do computador, e espetar no computador que você vai instalar, se for o mesmo, basta deixar e reiniciar, se for o outro, você vai tirar e vai colocar uma porta USB dos outros, pode ser tanto 3.0 quanto 2.0, que funciona de boa, eu fiz o teste aí e está ok. Bom pessoal, estamos aqui então de frente agora para o PC, vocês estão vendo aí já uma tela desligada, não muito limpa, diga-se de passagem, vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo aqui é uma camerazinha, meu celular coloquei no tripé aqui, para que vocês pudessem ver a instalação de uma maneira legal, já que não tem como gravar a tela durante a instalação do sistema operacional, e também é uma forma de eu continuar tendo a facecam também, beleza? Então, o pendrive já está no computador que a gente vai testar, eu vou ligar ali daqui a pouquinho, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, é dar uma olhada na BIOS, na Wi-Fi, e dar uma configurada nas coisas por lá, então nós vamos ligar aqui o computador, toda máquina tem uma forma diferente de entrar na BIOS, mas a maior parte delas é apertando F2 ou Delete, então no PC, no notebook também normalmente F2, a não ser alguns outros modelos, o que vocês estão vendo aqui então, é o FI do computador, aparece aqui o nosso querido Sandisk Cruiser Blade, posso colocar ele para dar boot por primeiro, mas basicamente você tem que olhar aqui, vai aqui em Advanced Mode, pode variar de placa-mãe para placa-mãe, mas essas da ASUS são mais ou menos assim, espero que esteja dando para ver suficientemente bem, é que realmente é meio complicado de gravar, sem uma iluminação muito adequada, mas acho que vai dar para você entender, você vai ir aqui no modo de boot, nas opções de boot, e vai procurar aqui mais embaixo, descendo um pouco aqui, Security Boot, vai ver que tipo está selecionado, se é o Windows ou o FI não vai funcionar, você tem que colocar Other OS, certo? Então vamos colocar Other OS, já que a gente quer instalar o Steam OS, e é basicamente isso, se você quiser já fazer a ordem de boot, que a gente pode sair, salvar as mudanças e resetar já, então se você quiser mudar a ordem de boot por lá, você pode, se não é só quando reiniciar aqui, você ficar apertando F8, para selecionar também por qual da boot, eu vou fazer assim para vocês verem, nesse caso aqui é F8, pode ser que o Quick Boot da sua placa-mãe seja diferente, mas basicamente aqui vai aparecer as suas opções, então aqui ele vai aparecer o meu HD Zinho SATA, aqui da Samsung, de 160GB, ele aparece dois modos, o modo FI do pendrive, e o modo Legacy, como a gente precisa, para funcionar ele precisa ir no modo FI, a gente tem que dar boot por esse aqui, se eu for nesse aqui, eles não vão funcionar, você vai ver que vai dar um erro ali já, então a gente é obrigado a reiniciar aqui, vamos dar um Alt, Ctrl e Delete aqui para reiniciar, vou apertar F8 de novo, vamos lá de novo, e aí quando chegar aqui, vamos aqui no FI, damos um Enter, e agora se der tudo certo, vai aparecer essa telinha, beleza? Então está aqui o Steam OS, aparece ele, Steam OS de no Linux 2.0, modo automático de instalação, modo Expert de instalação, modo de recuperação, beleza? Então é basicamente isso aqui que a gente tem, o modo automático facilita bastante a sua vida, o modo Expert pode servir, se você quiser particionar o HD, alguma coisa assim, não é a minha intenção, então eu vou aqui nesse modo automatizado. Qual que seria a semelhança entre o Debian e o Steam OS nesse tanto? O instalador, ele é o instalador do Debian, é um pouquinho modificado, mas ele é puramente o instalador do Debian, então se você já instalou o Debian alguma vez, o modo Expert vai ser bem familiar para você, que selecionou o modo Expert do Debian também. Então vamos no modo automático, aqui a gente dá um Enter, e aguarda aqui a próxima tela, e vai carregar algumas coisinhas. Primeira tela, então aqui do Steam OS, para vocês terem uma noção de como as coisas são, ele simplesmente está carregando ali algumas coisas, carregando componentes adicionais, um grupo, um gerenciador de partições, driver de rede e tal, esse PC está conectado à internet via cabo DHCP, não precisa configurar a rede manualmente. Se você precisar fazer isso, vai ter que ser pelo modo Expert mesmo, não vai dar para ser por esse modo automático, que é muito mais simples, você simplesmente bota, instalar e recosta a cabecinha. A instalação do Steam OS é bem mais demorada do que a instalação de outra distribuição Linux normalmente. Eu não vou forçar aqui o modo Wi-Fi, ele só está pedindo se eu quero que eu force, então eu vou colocar não, e assim ele vai continuar. Também. Ele está criando as partições ali, já está formatando, instalando agora a base do sistema. Não tem muitas coisas a mais para você configurar, depois você vai precisar configurar qual é o dispositivo que você quer instalar o bootloader, mas é só isso também que eu me lembro de mais avançadinho, assim, digamos. Dá para ver por ali que ele está usando o kernel 4.4, se não me passou aí, por cima. Ele está instalando vários drivers genéricos aí, tem AMD GPU, tem NVIDIA, tem Intel também que ele colocou, e depois ele vai instalar um driver proprietário automaticamente para você, selecionando qual a melhor opção. Se você quiser saber qual é o hardware que está sendo utilizado nesse teste aqui do Steam OS, é aquele hardware do PC que eu mostrei recentemente da bancada, então dá uma olhada naquele vídeo lá que você vê todas as informações de hardware, beleza? A única coisa que está de diferente, e aproveitando aqui que a gente está num momento de espera, eu já posso conversar aqui com vocês, tive um azar tremendo, porque aparentemente um dos slots de memória RAM da minha placa-mãe está queimado, danificado, qualquer porcaria do tipo. Então os dois pentes de memória RAM que eu tinha não estão funcionando corretamente, o que faz com que este PCzinho agora só tenha 4GB. Eu vou ver se eu consigo encontrar um pente de memória de 8GB para colocar nesse de 4 aí, trocar, para a gente continuar tendo 8GB pelo menos, ainda que a placa-mãe tenha esse defeitinho aí nesse slot de memória. Mas enfim, dá para contornar a situação, 4GB dá para jogar vários games ainda assim, talvez alguns mais pesados não com gráfico máximo e tal, mas dá para se divertir. Então, via de regra para a gente fazer os testes, dá para ter uma noção que vai servir esses 4GB por enquanto. Bom, nós vamos ter que seguir esperando aqui, então eu vou simplesmente passar o vídeo um pouco mais velozmente até chegar ao ponto onde a gente tem que interagir com alguma coisa ou ele vai reiniciar para vocês verem como tudo funciona, beleza? Então, aproveite o show! Tchau! 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 Estala Stian S Porque eu quero ver você estaladinho No meu PC Estala Stian S Não acaba mais de estalar Minha Nossa Senhora na demora, Batman O meu café chegou a esfriar, velho Essas canecas aqui, mágicas que a gente vende lá na loja Estou aproveitando até para o seu marketing Estou lá na Joostore Elas, quando elas estão quentes, elas ficam brancas Quando fica frio, café, elas escurecem Demorou uma meia hora para instalar o Stian S Aqui eu consegui revisitar Desde o rock dos Beatles Até o grunge do Nirvana No YouTube até que instalava isso aqui Mas chegamos em um momento importante O que nós temos que fazer aqui? Dizer para o Stian S Onde que ele tem que instalar o Groob, né? Bem dizer Então basicamente é você indicar a partição onde você quer que instale Por padrão você pode fazer assim Ele te dá vários exemplos Você coloca ali no dev SDA E tá show Você seleciona ali e dá um continue Tá beleza Tá instalando o bootloader O SDA é a primeira partiçãozinha ali de todas Tá finalizando ali Ele vai criar usuários e senhas automaticamente e tal Depois na documentação do Stian S Lá na Steam Nas comunidades da Steam Tem um monte de informação Caso você queira customizar alguma coisa Ou se você quiser ir no modo avançado E você vai poder selecionar isso manualmente Ao seu gosto Bom, terminou Tá? Então ele vai reiniciar Você pode tirar o pre-drive ou não Tanto faz Não vai fazer diferença nenhuma agora Ele já vai iniciar o Stian S Na sua primeira inicialização Com as configurações Tá, e essa aí é a tela de Groob Então tem até um negocinho do Debian aí Stian S A gente dá um Enter aqui Ou você espera ali o segundo Ele vai carregar normal Tá Vamos pra primeira inicialização do Stian S Pra ver como é que ele é Muito bem Você pode ver que ele tá carregando aqui Ele carregou o Gnome, né? Interface gráfica do Debian customizado Aqui da Valve Ele tá aqui fazendo a atualização do cliente da Stian E esse aqui é um passo que existe Antes de ele entrar no modo Big Picture, né? Que é a interface padrão do Stian OS Você pode ver aqui que ele tá sem No caso, eu tô sem caixinhas de som Mas ele reconheceu tudo aqui Vamos aproveitar Enquanto ele baixa aqui O instalador da Stian, né? O cliente Stian, melhor dizendo Pra ver um pouco mais de detalhes Ele já reconheceu a placa de vídeo certinho Reconheceu o processador Aqui estamos na versão 2.0 Que ainda é um beta Brewmaster 64 bits 3.8 GB de RAM 4 GB, né? Tem que dizer A gente pode dar um tour rapidinho aqui Pela interface Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Que tá claro demais Mas qualquer coisa eu tento corrigir na edição As coisas que tem Aqui você consegue ver os usuários Stian OS desktop Stian conectado A gente pode desbloquear Tem a linguagem É o Gnome Shell realmente Eu venho aqui até com o Ice Weasel, né? O navegador Pra você ver o Nautilus aqui também Tá? Vamos ver aqui mais informações Eu tinha dito que ele tava com o kernel 4.3 Mas na verdade é o 4.1 Pelo que eu vi ali depois nos arquivos 4.1.00 Tinha o Steam OS 27 E a AMD 64, né? 64 bits Ou seja É um kernel customizado Aparentemente Pelo menos no nome, né? Vamos ver se ele faz alguma diferença mesmo Até a ideia Do... Desse PC Justamente fazer Esses benchmarks aí Que... Que a gente quer comparar Pra ver se o Ubuntu é mais rápido O Mint é mais rápido O Fedora Outras distribuições Aí a gente vai fazer os testes Ao longo do tempo Depois de fazer a atualização Eu tava brincando ali com o sistema Mas ele reinicia novamente Tá? Aqui vocês tão vendo Ou tentando ver pelo menos, né? A nova tela Tá? Ele mostra ali De uma maneira escurecida O logo da Steam É... Até a câmera tem dificuldade De focar de tão... Tentar focar aqui manualmente Vamos ver se eu consigo É... Acho que não deu muito certo, tá? Mas agora vem uma outra parte Que é bem demorada também Que é a preparação dos drivers gráficos Então ele vai baixar A versão mais recente dos drivers É... Do seu... Do dispositivo Da sua placa de vídeo aí Pro SteamOS Então essa parte Como demora um pouco Vou cortar de novo Ele vai ficar nessa tela aqui Por mais um tempão Já levei uma meia hora Pra instalar Vão levar mais um tempo Então é bom você Separar um tempinho legal aí Pra você brincar de SteamOS Na sua casa Óbvio que você for Se você for instalar no SSD O bagulho vai ser um pouco mais rápido Mas mesmo assim É bom que você separe um tempinho aí Porque depois ainda Você vai ter que configurar Algumas coisas Entrar com a sua conta Tentar botar backup dos jogos de volta Ou baixar os jogos que você quiser Enfim Então vamos cortar Pra parte que Finaliza a instalação dos drivers Aí finalmente chegamos Na tela de login da Steam Quer ver? Deixa eu pegar o meu controle aqui Bom galera Vocês podem usar tanto o controle aqui Pra enfim Controlar as opções aqui Ou usar o mouse e teclado também Os dois são compatíveis Você vai ter que entrar Com a sua conta Steam Então essa parte aqui Eu vou omitir do vídeo Claro né Por motivos mais do que óbvios Mas a gente volta Depois de ter logado Vai funcionar da mesma forma Com o que você faria Na sua conta Steam normal Você põe o seu usuário Põe a sua senha Vai ser enviado aquele código Pro seu e-mail Você vai digitar o código ali E aí tudo certo Você também pode digitar Através do teclado Eles tentaram colocar A interface do SteamOS Que é o Big Picture Nada demais também Pra que ele funcionasse Através Que você pudesse usar Apenas o controle Não precisasse deixar O teclado conectado Aqui O que é uma coisa bem legal Tem várias teclas de atalho Aqui que você pode usar E tal Mas como eu estou com o teclado aqui Pra agilizar o negócio Eu vou fazer por ele Poderia fazer pelo controle Mas vou fazer pelo teclado mesmo Então já volto Muito bem Eu me loguei Ele está agora Pegando as informações Steam Estou logado Agora também Eu estou naquele modo Família Então eu tenho que desativar Aqui pra poder Ter acesso a todas as opções Beleza Ok Então agora eu tenho acesso A tudo aqui Está em inglês Mas a gente pode trocar Tem mensagens Você pode ler As suas mensagens Aqui por cima Você pode ir Nas configurações Aqui Vamos aqui Language Vamos colocar em português Também Português Brasil Ok Ele vai dar uma Reiniciada Aqui na normal Assim como o cliente Steam Desktop Faz também Peço perdão pra vocês Por essa falta de foco Mas é a melhor câmera Que eu tenho pra gravar aqui Mas mesmo assim Dá pra vocês ter uma ideia De como a coisa funciona Tá bom Tá em português Agora Eu vou vir aqui de novo Vamos lá Código do vinho Tá E aqui nós temos Todas as funções normais Eu tenho a web aqui Que eu posso visitar Alguns sites Navegar dessa forma A loja da Steam Também Onde você pode comprar Os jogos Eu estou usando o controle Agora pra navegar aqui Vamos ver O que mais tem aqui Uma opção interessante Caso você queira Acessar a área de trabalho É marcar essa opção Acessar a área de trabalho Linux E aí você consegue Voltar por aqui Lá pro desktop Finalizar Acessar a área de trabalho Aqui E aí você vai ter O desktop O Debian de novo Normal Vai voltar Aquela interface Que vocês viram antes Que é o Gnome E aí pra retornar a Steam Eles vão colocar Esse íconezinho Logo aqui Fica bem prático Bem fácil De fazer as coisas também Pra quem tem curiosidade Apesar da proposta Não ser essa O SteamOS Ele vem Com alguns programinhas Tipo Basicamente As coisas que são No coração Assim Do desktop Gnome Que não daria pra remover Então ele vem com Calculadora Vem com Vídeos Terminal Aqui vocês tem O monitor do sistema Dá pra ver Quanto ele consome Aqui ó No momento Tá usando 700 Mega Não é tanto Aqui tem uns 4 O SteamOS Ele tá ocupando Aqui Vamos colocar isso aqui Pra cá Pra você ter uma noção Exatamente do que Que é o que Peraí Aí Beleza O SteamOS Então ele tá ocupando Aqui Basicamente Uns 3 4 Vai 4 GB E meio Por aí De disco Ou seja Ele é bem Uniquinho Ele é bem Compacto Bem simples E por aqui A gente consegue Ver qual é o driver Que ele tá usando O NVIDIA 367.27 É o mesmo Que eu tô usando No meu Ubuntu Lá também Na mesma máquina De testes Que eu tenho instalado Aqui Então vai ser Ele usa a versão Mais recente Sempre que tem Aparentemente E as atualizações Elas vêm Automaticamente Também Pelo menos Essa é a proposta Eu não vou finalizar A sessão Aqui tem uma série De opções Que dá pra configurar Como por exemplo Aqui o modo Que você vai fazer Os downloads Colocar limite De velocidade Pra download Interface Transmissão da Steam O modo família Lá que eu desabilitei antes A resolução Também você pode Ajustar aqui Caso seja necessário O teclado virtual Os controles Também Que você pode testar Eu tô usando Esse aqui A sua conta Enfim E aqui Nas bibliotecas Você vai ter acesso Aos jogos Digamos Aqui eu tenho Alguns Que eu poderia Instalar Vamos ver aqui Em jogos E ainda tem aqui O filtro jogos Que dá pra colocar Aqui Jogos Parece que tinha O S Esse penumbra Só dá pra jogar Com o teclado Ou a jogabilidade É melhor Com o teclado Alguma coisa do tipo The Stanley Parable Por exemplo Pode ser jogado Com um controle Sem problema nenhum Tem mais Alguns Tem o Witcher ali São 91 games Que eu tenho aqui De Opa De De Linux E você pode ter Também De repente Um outro PC Com o Windows Em casa E fazer aquela Transmissão De um pro outro Também Nada impede Então tem a biblioteca Você pode buscar Ativar um produto Por aqui Se você tiver Aqui Tem toda a interface Do modo Big Picture Se você já entrou No Big Picture Do Steam É basicamente A mesma coisa É uma interface Muito boa Pra se mexer Com o controle Aqui tem as boas-vindas Aqui que é o Steam No seu sofá Tudo que você faz Tudo que faz você Amar o Steam Agora na sua televisão No seu conforto Descubra jogos novos Enfim Aqui tem um monte De Paranauê Pra você ler Sobre o controle É bem legal Eu gostei bastante Apesar do negócio Não ser Uma grande novidade Afinal de contas Ele tem essa proposta De ser um sistema Pra geógulo Pra ver Vamos ver Se ele realmente Entrega todo o desempenho Que a gente espera Que ele entregue A gente espera Que ele seja Um pouco melhor Do que as outras distribuições Pra ele se justificar Também Tem essa questão Mas de qualquer forma É muito bom Ver o Linux Agora como Que existe um sistema Base em Linux Especial Pra jogos Em 2016 Que é o SteamOS Vamos ver As potencialidades Deles Com essa nossa Bancada de testes Não sei que existe Android Que também é Linux Que você pode usar Pra jogar O próprio Playstation 2 Também era Só que Lá das antigas Já E agora Temos o SteamOS Então Era isso Já tá funcionando Eu não vou fazer Nenhum teste Eu não vou instalar Nenhum jogo aqui O que a gente Preciso ver Se eu consigo Restaurar os decaps Que eu tenho Do meu Ubuntu Lá normal Pro SteamOS Pra não precisar Baixar tudo Porque Shadow of Mordor Por exemplo É uns 45GB Não convém Muito baixar Essas coisas Tudo de novo A hora Tá errada Aqui também Talvez tenha Alguma configuração Ali pra fazer Bom É basicamente isso Assim que se instala O SteamOS Ele já tá rodando Agora bastaria Eu vir aqui E vamos dizer Que seja esse jogo Mesmo Vamos entrar aqui Nos jogos Vamos dizer Que eu quero jogar Esse aqui Eu clico nele Venho aqui Na opção de instalar E aí Aqui ele já tá baixando Ele já tá instalando É só isso aí mesmo E esse é o SteamOS Muito obrigado Pra você que assistiu Esse vídeo Até o final Valeu Um grande abraço Deixe seu like Aí por favor Pra ajudar Aqui na divulgação Do vídeo Compartilhe e tudo mais Até o próximo vídeo Falou